José Carlos Araújo Alô, cheguei! Boa tarde, Isabel, e boa tarde a você. Ótimo feriadão, hein? Tensão na colina. O Vasco levou o empate do Atlético Paranaense já num azacréscimo, finalzinho do jogo, e continua próximo da zona de rebaixamento. Confere aí os gols. Mais de 20 mil torcedores em São Januário para Vasco e Atlético Paranaense. O time carioca começou melhor, mas sentiu falta do artilheiro Max Lopes. Gol mesmo só no segundo tempo. Aos 20, Rios foi derrubado na área. Pênalti! Thiago Galhardo cobrou e deixou o Cruz Maltino na frente. Depois do gol, o time de Alberto Valentim recuou e pagou caro por isso. No último lance do jogo, a defesa furou e Léo Pereira aproveitou a sobra de Pablo para deixar tudo igual. Final 1x1. Resultado ruim para o Vasco, que fica a dois pontos da zona de rebaixamento, faltando quatro jogos para o fim da competição. O próximo desafio é contra o Corinthians, em São Paulo. É vacilo tomar gol e já nos acréscimos. O gol do Vasco foi do Thiago Galhardo, de pênalti, mas o Vasco não jogou bem. E essa galera ficou nervosa o tempo todo. Está perigando. Essa é a preocupação do torcedor vascaíno. Boa tarde, Gerson Canhotinha. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. Eu não vou discutir se o Vasco perdeu muitos gols. Perdeu. Vocês viram aí. Se o Vasco jogou bem ou se jogou mal, não vou discutir. Não vou discutir que estava sem os principais jogadores. Não vou discutir. Já teve duas lesões no primeiro tempo. Exatamente. Só vou discutir uma coisa. Um minuto para terminar o jogo. Trinta segundos para terminar o jogo. Ganhando de 1 a 0. Tem que furar a bola. Não tem mais jogo. Acabou. Joga a bola para a rua. Estoura as bolas todas. E cadê o toque de bola para prender o jogo? Um minuto. Trinta segundos. O Vasco estava dando chutão lá para frente. Sabe onde estava jogando o goleiro desse time aí que jogou contra o Vasco? Trinta segundos para o Vasco. Isso. Muito obrigado. Agora nós somos dupla sertaneja. Você escutou a Isabelle. Então o que acontece? Ele estava jogando na intermediária. A zaga estava jogando dentro do campo do Vasco. E o Vasco está dando chute para cima. Para a bola, pô. Segura o jogo. Toca o jogo. Fal. Para. 30 segundos. Ele perdeu o jogo. Não, não perdeu. Empatou. Perdeu. Perdeu. E não foi pior porque o esporte não venceu ontem. Pois é. Então está com o jogo na mão. Dentro de casa. Com essa massa toda que foi apoiar. Você está dando chute para cima. Faltando tempo. Para terminar 30 segundos. Segura a bola. Será que o treinador não gritou para isso? Para com isso. Mas para segurar, essa bola tem que ter um talento. Tem que ter gente de habilidade no campo. Gilson, Ricardo. É isso aí. Alô, galera. Até na pelada a gente faz isso. É o segundo jogo seguido que o Vasco tomou gol no finalzinho. Foi assim com o Grêmio. Domingo passado que a gente estava nesse jogo. Que o Martins Silva tomou aquele frangue. Acabou o jogo. E agora esse jogo com o Atlético Paranense em casa. Ah, domingo passado foi lá. Estádio Olímpico do Grêmio e tal. Tá bom. E ontem? Ontem foi em casa. Torcida toda do Vasco. Emporrando o time. Dando força. No fim tomou esse gol. Que não podia tomar. Está correndo perigo ainda. Infelizmente. São dois jogos. Se o Vasco deixou de pontuar com três pontos. Porque ontem, por exemplo, era barbada. Meteu o gol. Segura o jogo. Agora tocar a bola não é qualquer um que sabe, né, Zacá? Infelizmente. E a Márcia Magalhães conferiu o clima da arquibancada. Com a frustração dessa torcida, mais de 20 mil torcedores, hein? Confere aí. Os três pontos que interessam. Entendeu? A gente tem que ganhar esse jogo. Vitória hoje no azarinho. Oleada. Acreditar sempre, Vascão. Aí, galera da SBT Espartilhinho. Hoje eu estou aqui em São Januário para acompanhar a Vasco Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Intervalo de partido. O placar está fechado aqui em São Januário. Vasco Atlético Paranaense 0 a 0. Os jogadores não dão essa disposição que a torcida mostra aqui em campo. Está faltando o Maxi Lopes para meter o golzinho e para todo mundo voltar para casa mais feliz. Vem de jogo aqui em São Januário. O Vasco abriu 1 a 0 de pênalti. Mas nos acréscimos o Atlético Paranaense empatou e terminou tudo igual. O Vasco não jogou nada. A gente está aí, ó. Apareceu, pediu. E aí, cadê? O que aconteceu? Nada. Gerson, e sábado à noite, o jogo é lá em Itaquera contra o Corinthians, que também está a perigo, hein? Também está a perigo. Eu estava falando aqui com o Gilson o seguinte. Está a perigo o Corinthians, está a perigo o Vasco. Há perigo também o treinador Jorge Obinha e o treinador do Vasco. Está tudo na conta do chá, tá certo? Esse jogo é o jogo da morte. Quem perder, está na degola. Então, e o Vasco está jogando fora de casa, dentro do campo do Corinthians. Aí é muita complicação. Depois do jogo, cenas lamentáveis no entorno ali de São Januário. Torcedores do Vasco entraram em confronto com policiais militares, jogaram bombas de efeito moral para conter tolo da confusão. Os seguranças do Vasco precisaram trancar os portões do estádio para que mais torcedores não saíssem. E os caras queriam brigar o tempo todo, até invadir o lado da social. Eles tentaram, Gilson. O que a gente vai falar sobre isso, Isaac Carlos? Toda vez é a mesma novela. Toda vez a gente fala aqui o quê? Vai lá, vai torcer. Dá uma força. O Vasco precisa de você. Aí o jogo termina empatado, os caras saem fazendo confusão, brigando. Queria invadir a social, empurra, empurra. Pedrada na polícia. Não pode. Aí, de repente, dá um problema na súmula aí. Perde o mando de campo. E aí, agora, na reta final. É verdade. Agora não está na reta final. É tudo ou nada. Aí perde o mando de campo. Como é que faz? Quer o culpado? E eu não sou, porque eu não estava lá. Agora, o resultado de tudo isso é que a lei é muito branda. É, pô. O torcedor que tenta agredir policial. Que torcedor que tenta matar o outro torcedor. Essa é a realidade. Porque ninguém vai preso, Gerson. Isso, nós estamos cansados de dizer aqui. E quando é preso, meia hora depois, vai embora. Aí diz, olha, próximo jogo você tem que estar aqui na delegacia 15 para as 3. Você foi? Não, ele também. Não, então a autoridade chega e diz assim, a torcida tal está proibida de entrar no estádio. Isso. E aí? Aí vão fazer jogo de uma torcida única. Não adianta, que os caras brigam fora. Ah, jogo de uma torcida única. No estádio, não briga. Briga na rua. Briga fora. Agora, torcedor do Flamengo não foi morto na Ilha do Governador? O que tinha a ver a Ilha do Governador com o jogo no Maracanã? Fala aí. Pô, olha a distância. O cara morreu lá. Não, jogo no Engenhão. Jogo é, no Engenhão. Aí quando tem jogo no Engenhão morre gente, quando tem jogo no Maracanã morre gente. Aí eles brigam em Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo. Pô, isso é brincadeira, rapaz. E o Fluminense foi goleado pelo líder Palmeiras e segue naquela sequência sem vencer. Confere aí os lances. O Fluminense foi até São Paulo encarar o líder Palmeiras e não teve vida fácil. No fim do primeiro tempo, o Borja abriu o placar para o Porco. O Tricolor até tentou crescer na segunda etapa, mas foi o Alve Verde que ampliou. Aos 37, Felipe Melo marcou um golaço. O time paulista ainda teve tempo de fazer o terceiro com o Luan, após assistência de escarpa. Final, Palmeiras 3, Fluminense 0. É a quarta partida seguida sem vitória da equipe carioca. O Fluminense desfocado ou não da zaga, comete os mesmos erros sempre. Por quê, Canhotinho? Mas aí eu só vim hoje porque você prometeu que não ia falar do Fluminense. Aí agora você está falando. Olha aqui, não adianta, tudo que começa errado, termina errado. Começou errado na escalação, tá certo? Botou esses cabezas aí, que não joga absolutamente nada. Então, tudo tumultuado. Cabeça, você é ruim já? É pá, mas ele não joga nada. Ah, porque ele jogou com sornossa, não sei aonde. Ô, sornossa, você ainda joga bem. Manda esse cara voltar para lá. Esse cabezas dá dor de cabeça. É, dá dor de cabeça de todo mundo. E outra coisa também, perdeu o gol, não perdeu. Não jogou para isso, jogou todo atrás. E outra coisa, eu recebi um monte de ligações. Ô, Gerson, eu não quis dizer isso na transmissão. Ô, Gerson, esses caras não jogam nada e ainda estão com medo. Estão com medo. Levaram trombada, levaram pontapé. Não, deram um pontapé. Pelo menos, um pontapé num desgraçado desse. E o cara chega, você olha para o cara do Palmeiras, o cara cai. Olha, ah, vai cair, vai. Dá uma trombada forte nele, para ver se ele cai. Leva lenço, leva lenço. Não, não é chororô, não, porque o teu time também está uma porcaria. O engraçado é que quando perde, você liga para mim. Mas sabe, agora para eu, peraí, peraí, para eu encerrar meu comentário. Peraí, é o quarto jogo sem vencer. Exatamente. Seguido. Mas para eu encerrar meu comentário, não gostei e não gosto e disse aqui que estava uma porcaria. Para eu encerrar aqui meu comentário, sabe por que pelo menos há dois últimos jogos não ganham? Porque esse desgraçado aqui estava torcendo a favor, por isso que nós não ganhamos. E olha aí, o Fluminense agora está no décimo primeiro lugar, está a quatro pontos da Chapecoense, que é a primeira na zona do rebaixamento. Agora, hoje tem Maraca, cinco da tarde, o Flamengo encara o Santos, dia do aniversário do Flamengo, hein? 123 anos. Eu vou torcer para o Flamengo. O técnico do Orival Júnior vai ter que mudar o time, já que o Lucas Paquetá, o Ilharão e o Renê estão suspensos. Aí, prepare-se, o Diego está de volta, o Rômulo, o Rômulo está voltando também para o meio campo e o Pará vai ser improvisado na lateral esquerda. Gilson Ricardo. Mais de 40 mil ingressos já vendidos, hein? É, eu comprei cinco, só para ver o Giovânio. Ah, não vai jogar o Giovânio? Está lesionado. É machucado. Pô, ele tem jogado tanto, acabou se machucando. Todo jogo ele entra, né? Tem que se machucar, coitado, né, rapaz? Flamengo, como se investe mal no Flamengo, né, cara? Contrataram um monte de jogador, aí os caras vivem no departamento médico, na hora que precisa do carro, o cara não está... Mas, olha aí, se prepara, porque a Comebol já botou no site dela uma saudação ao Flamengo que já está antecipadamente garantido na Pré-Libertadores da América. Isso é bacana. É, já está garantido. Ô, Gerson, é uma conquista do Flamengo ou não é? Isso é bom o Natal, você não vai ganhar presente, mas vai apertar a mão do Papai Noel. Já é alguma coisa, pô. É verdade, e eu tenho um amigo que tinha uma criança com uma fruta na mão, com uma maçã na mão, aí passou o Papai Noel de carro, com tanta fome, tomou a maçã da criança. A maçã da criança. Papai Noel, está aqui do meu lado. Ô, Gerson, nessa história... O fute da criança. Nessa história toda, você admite no futebol profissional, improvisar um jogador para posição, por exemplo, o que o Flamengo vai fazer hoje na lateral esquerda? É, porque ele já não tem lateral esquerda. O troco foi para a seleção peruana. Exatamente. Ele não joga nunca no Flamengo. Exatamente. E o outro está o quê? O outro está machucado? Suspenso. Está suspenso. Pois é. Terceiro cartão. Aí você não tem, tem que improvisar.